Olá, saudações, Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com mais um pacote, um starter pack do Fortnite. Portanto, hoje é dia 23 de Março de 2021, temos então aqui na aba do item shop que apareceu para alguns e eu como saindo agora do jogo vou ter que entrar novamente para receber os itens e ver esse pacote disponível, mas vim aqui à Playstation Store, que é a plataforma em que eu jogo e temos então aqui, se formos aqui ao jogar, rama, temos aqui os eventos, cá está ele. O pacote de desafios da Moneta desapareceu, ficou indisponível, assim como a da Crystal e temos agora aqui um novo pacote que é o pacote Pelotão Perigoso. Portanto, lançado hoje, é um personagem para o jogo e isto inclui então o Centurion sempre tem um plano, siga-o e alcança a vitória com o pacote Pelotão Perigo, que inclui 600 V-Bucks, traz Centurion, acessório para as costas, equipamento elegante, picareta, navalha, Centurion. E pá, isto é dado. Vocês sabem que 100 V-Bucks é 1 euro, portanto vocês estão a gastar 4 e a receber 6, 6 euros. Ou seja, gastam 400 V-Bucks, basicamente, que é o que equivale a 3,99 e recebem então 600 V-Bucks. Excelente negócio, excelente negócio. Portanto, vamos comprar, não é? Temos de comprar, vamos pedir para pagar. E agora, pausar aqui no vídeo, já voltamos. Portanto, já comprei então este novo pacote, vamos agora entrar no Fortnite. Aí está, os itens devem estar à minha espera. Mais um skin. Aí está, itens comprados. Estão esperando a povo a sair. Vamos então receber o Centurion Perigoso. Vamos aqui jogar a nossa Batalha Real. Aí está, Centurion, especialista de extração e mestre de munição de Pelotão Perigo, parte do conjunto de Pelotão Perigo. Vamos equipar, pois temos aqui o equipamento elegante. Às vezes tudo o que você precisa é de coragem, parte do conjunto de Pelotão Perigo. Portanto, vamos ver, ele também está muito nice. Veja o livro do logotipo, muito fixe. Equipar, temos aqui este com a navalha Centurion. A única barreira é o medo, parte do conjunto de Pelotão Perigo. Muito nice, pessoal, muito nice. Vamos equipar também e 600 V-Bucks. Muito obrigado. Portanto, temos aí a nova skin. E a nova skin, parece-me a mim, que tem um estilo alternativo. Tem um estilo alternativo, tem sim senhor. Qual o estilo alternativo? Ah, é assim para... Ah, agora tem um leão tatuado. Leal. Mas este é um leão. O raio... Está mais ou menos. Portanto, tem o... Imagina, tem o verde. Portanto, não altera mais a nada. Ah, este tem sim uma cena na cara. Este tem a cara limpa de pinturas, mas este tem a cena, assim, mascarada. Portanto, ela é uma pintura militar. Portanto, esta é mais uma skin que está disponível para vocês na Items Shop. Na Items Shop? Sim, na Items Shop aparece para vocês comprarem o pack. Mas também dentro de todas as lojas digitais, das plataformas em que a Fortnite é possível ser jogada. Eu sou o Leal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem. Por que estejam só vocês e os vossos. E não percam o próximo vídeo que... Nem sei qual vai ser o conteúdo. Portanto, acho que devias subscrever o canal, seguir-me nas redes sociais e... Arrezar! Uh!